Vai, vai, e compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som, compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa, compra corneta, vende corneta, compra Twitter, vende Twitter. Vale dar um chamazinho, segue o canal no YouTube, rapaz. Eu fico com a vergonha do CC, quando eu vou fazer o vídeo para o canal. O que é que eu falo, CC, ó? Bora, bora, galera, mais um dia, domingo de carnaval, lá no bloco do Inimigos da Segunda. Parece que o pessoal lá não gosta da segunda-feira de carnaval, não, né? Bora lá, bora lá. Lá no Lava Jato do Rael. Aí o vídeo só cai amanhã, talvez depois. Estou indo aqui amarra a mulher. E o fera, o CC, o CC ontem me abandonou. Lá no Paca Vorada, ele me deixou de mão, me deixou sozinho lá. Já estamos aqui no lugarzinho, para botar o som. Só esperando lá, ó. Para os caras botar para gerar. A banda vai tocar o pagodezinho aí. Vai dar certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Essa banda não vai acabar mais não Música Acabou mais não, mas na hora que acabar O charmosinho rebotou pra gelar aqui Música Não vai acabar mais não, não vai acabar, mano Música 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 que o... de mim olha aqui olha, olha que está fechando o estabelecimento e não vamos para ruim bode dormir charmozinho é o moleque, o macempo, o moleque olha, tu só me chama de moleque no meu vídeo é o moleque, o macempo segue outro paredão que tem que não presta vergonha paredão charmozinho moleque sem vergonha não dá meu copo ai, olha, toma meu copo amanhã onde é, Baigão? onde é amanhã? amanhã no Xand Max novo tempo terça-feira fazenda nova, charmozinho tocando terça-feira, depois de amanhã depois de amanhã, a gente... carnaval foi lotado com charmozinho eu botei na esquina dos peitinhos está ganhando dinheiro mais do que banda grande charmozinho e aí perdeu os quentes contas aí, olha os quentes contas os quentes contas não, velho os quentes contas não, velho o gol do frango, o gol do frango perde a feia o gol do frango foi pegar, vendeu o frango a fazenda de frango o gol do frango tem mais mim que o chamozinho não tem não, tem não, respeita eu sabia que eu ia matar ele eu ia te contar esse negócio os quentes contas o chamozinho só é é é o 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